Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, demais membros do Governo. Ainda tivemos a esperança que as bancadas do PSD ou do CDS fizessem esta discussão com a seriedade e a responsabilidade que os reformados e os pensionistas deste país merecem. Mas ouvimos argumentos que envergonham o Parlamento. Que vos envergonham, mas que ficam com essa responsabilidade. O aumento da ética na austeridade e dos imperativos éticos é preciso ter muita lata, Sra. Deputada Adão e Silva. E agora da Sra. Deputada Cecília Meireles veio esta coisa extraordinária que tudo fica melhor, as pessoas ficam melhor. Esta reforma é feita para que as pessoas fiquem melhor, Sra. Deputada. Vamos lá falar com alguma seriedade. A medida da CES era uma medida de emergência para resolver problemas temporários. Nós estamos a falar de cortes permanentes. Isto é que é dar seriedade a esta discussão, Sra. Deputada. Não venha deitar areia para cima de uma discussão que é séria e que é sobre a vida. De quem trabalhou é sobre os rendimentos do trabalho. E a verdade é que a questão de fundo é o ataque aos rendimentos destas pessoas que trabalharam toda a vida e é a quebra de uma relação de confiança entre Estado e cidadãos. Não é possível que nós façamos este debate com a leviandade como que ele foi feito, recusando que o que o Governo está de facto a fazer é punir os reformados e os pensionistas pela sua política de austeridade. A puni-los pelo desemprego que cria, pela imigração que cria, pela falta de oportunidades económicas e sociais que cria, pelas desigualdades que escava e o Governo olha para estas pessoas e diz vocês são os culpados e eu vou castigá-los. É este o fundamento ideológico, é este o fundamento desta medida. Porque, na verdade, Srs. Deputados, os mercados ficam muito animados. Está cá a Sra. Ministra das Finanças e não o Ministro da pasta correspondente. Porque os mercados gostam, os mercados ficam animados. É para ir aos rendimentos, é para atacar os rendimentos das pessoas mais velhas. Bora lá, os mercados ficam animados. É por isso que a Sra. Ministra das Finanças está aqui a defender esta medida, que é uma medida permanente. Não recebemos até agora qualquer esclarecimento sobre, e relativamente à questão da quebra de confiança entre Estado e cidadãos. O Sr. Ministro ainda não nos explicou porque é que preservam os fundos privados, porque é que as pensões milionárias, porque é que a reforma dos banqueiros, porque é que a reforma dos altos gestores, porque é que essas reformas são preservadas a este corte. Porque, se queremos falar de contrato de confiança entre Estado e cidadãos, afinal, há aqui uma relação de confiança, pelo menos com as pensões milionárias, nas quais vossas excelências não vão tocar. E, por outro lado, Sra. Ministra, voltamos à mesma questão. O argumentário do Tratado Orçamental, e nós percebemos que todo aquele rendilhado é um rendilhado que se destina ao Tribunal Constitucional. Mas, na verdade, não pode mandar com isto para cima dos pensionistas e dos reformados. É o déficit dos 3%, é a dívida dos 60%, vêm as sanções. Não pode ameaçar as pessoas que fizeram os seus descontos e trabalharam a vida inteira simplesmente porque elas não escolheram. Os filhos escolheram aplicar cegamente o Tratado Orçamental e as políticas de austeridade. Estas pessoas não fizeram esta escolha. não podem ser responsabilizadas por ela. Não podem, Sra. Ministra. Elas não comem Tratado Orçamental, não pagam medicamentos com o Tratado Orçamental, Sra. Ministra. Exigem muito mais respeito, mas mesmo muito mais respeito. Obrigado. Tem a palavra... A palavra...